Sabe aquela vontade de ser voluntário, mas não se sabe por onde começar? Em Blumenau, um projeto quer ser referência na busca por essas informações. Vamos conhecer como funciona no programa de hoje. No Blumenau Social, tudo funciona online. Um site traz informações sobre associações e entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculos com a administração pública. Para fazer parte, as instituições devem prestar algum tipo de auxílio efetivo aos moradores de Blumenau. Aí é só fazer o cadastro. Casa de Acolhida São Felipe Neri, Centro de Reabilitação Jovens Livres, Grupo Escoteiro Duar Pelicano, são algumas instituições que fazem parte do Blumenau Social. Também são incluídos grupos de prestação de serviços e voluntariado. Tudo é organizado por bairros, área de atuação ou tipos de doações. Se você quiser doar materiais de construção civil, por exemplo, é só clicar e conferir quais instituições estão precisando. A proposta é o desenvolvimento do terceiro setor. Acompanhe nossa conversa com a fundadora do Blumenau Social, Camila Cunha. Ela comentou que é comum a pessoa querer ser voluntária e não saber por onde começar. Às vezes as pessoas, né, começam, entendem, percebem, chega um momento da vida que pensa, poxa, eu gostaria de, de alguma forma, contribuir com o próximo, né? E vem aquele desejo, eu gostaria de fazer voluntariado, mas o quê, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas nos buscam com essa dúvida, com essa vontade, mas não sabe para onde ir, não sabe qual caminho tomar. E o voluntariado, ele tem muitas, muitas possibilidades, muitas portas, né? Pode ser, realmente, às vezes, através de doações, né? Seja aquela, poxa, está chegando friozinho, deixa eu dar uma olhada no meu guarda-roupa, deixa eu ver o que já não, o que não me serve mais e que está em bom estado, que pode ser usado por outra pessoa. Isso é uma forma da gente contribuir, né? E algumas pessoas também já sentem aquela vontade, assim, de, não, pera, eu quero dedicar um pouquinho do meu tempo, da minha energia, às vezes, do meu saber com outras pessoas ou com alguma causa, né? E aí, é aquele momento de a gente olhar e fazer uma consulta interna mesmo, uma reflexão de que forma que eu posso e que eu gostaria de contribuir com o próximo, né? E qual que é a minha causa? Com o que eu mais me identifico? Identificando a nossa causa também gera uma coisa muito positiva, que é a gente encontrar um propósito, né? Isso, a gente conversa com muitos voluntários, eles relatam isso. Ah, com certeza, e é muito especial, né? Quando a gente se identifica e está atuando em algo que é importante para a gente, aquilo é uma rede de muito amor, de muita conexão, a energia que está sendo colocada ali é muito positiva. E vai chegando nas pessoas a quem a gente toca, né? Eu falo pessoas, mas às vezes é os animais também, né? Que a gente vai estar entregando nas nossas ações, no nosso voluntariado. Às vezes é o meio ambiente, há diversas possibilidades de a gente contribuir e isso realmente conecta muito, porque há sentido, né? Quando a gente identifica qual que é a nossa causa, a gente percebe o quanto de sentido tem aquilo, o quanto do nosso propósito, o quanto da nossa, né? É muito interno, é muito positivo, é muito da nossa essência. E a gente está trazendo algo de positivo que tem aqui, com tanta vontade para compartilhar com outra pessoa, para trazer e acaba gerando essa energia, né? De tanta positividade na vida das pessoas. Esse leque de opções fica bem claro no site do Blumenau Social. De forma bem didática também, a pessoa entra ali, escolhe o que quer doar, que causa que quer valorizar, né? Que quer ser voluntária. E também, Camila, eu acho que tem a questão da credibilidade, né? Um projeto como esse traz instituições sérias, que você sabe que se você se envolver, se você doar para essas instituições, está fazendo uma ação muito séria. Acho que o Blumenau Social tem essa questão também da credibilidade. Sim, isso é muito importante, né? Até porque, muitas vezes, a gente já se deparou com situações, com histórias tristes aí, né? Que a gente, infelizmente, vê que existe, de algumas questões que não são tão idôneas, que não são tão éticas. Então, é muito importante que a gente tenha, realmente, esse acompanhamento e esse entendimento de quais são essas entidades que a gente está contribuindo, né? A gente sempre incentiva, inclusive, que as pessoas, né? Claro que agora, na pandemia, a coisa está um pouquinho mais delicada, mas a gente incentiva que as pessoas vão, que conheçam, né? As pessoas que estão ali, que frequentam, que converse, né? E a gente vai, e essa conversa, ela vai fluindo, assim, desde quem frequenta, às vezes, até os familiares, as pessoas que trabalham ali, as pessoas que são voluntários nas instituições. E isso tudo é muito importante, né? Muito positivo para a gente conhecer o todo. A conexão é geral, né? O projeto Blumenau Social foi idealizado pelo Rotaract, de Blumenau. Fala um pouquinho qual é a proposta, como é que surgiu a ideia. Então, isso surgiu lá em 2013, 2014, que a gente começou a pensar nessa possibilidade, porque é um grupo que fazia trabalho voluntário, né? E a gente realizava diversas ações, diversos projetos na cidade, porém, muitas vezes, a gente ficava buscando por alguma instituição para contribuir, alguma comunidade para levar algum projeto. E a gente começou a perceber que, quando se falava nisso, todo mundo sempre tinha na cabeça e vinha, assim, umas três, cinco instituições, né? Ah, tem... Onde vamos fazer o projeto? E as pessoas falavam sempre aquelas mesmas três, cinco instituições. E a gente começou a perceber, poxa, né? Mas a nossa cidade é uma cidade tão solidária, né? O nosso Estado traz isso na veia de forma tão significativa. Tem mais, né? Tem mais do que essas três, cinco que a gente sempre lembra, né? Então, vamos pesquisar isso, vamos começar a entender mais quais são essas outras instituições. Então, a partir dessa necessidade que nós sentimos, a gente começou a ideia de criar e construir uma plataforma onde a gente pudesse encontrar essas instituições e tornar de fácil acesso e mais... para que mais pessoas encontrassem também essas instituições. Camila, o Blumenau Social também trabalha em parceria com empresas, né? Que desenvolvem ações bacanas. Uma delas foi o Drive-Thru, que arrecadou mais de 11 mil peças de roupa. Fala um pouquinho sobre essa ação. Então, a gente acaba contribuindo, né? Então, o Blumenau Social, ele é uma ponte. Então, uma ponte que conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. E essa ponte, né, acaba, às vezes, vindo com essas parcerias de empresas que nos buscam, às vezes, né, por uma dica de algum lugar que está precisando de algum item que eles querem doar ou para a mão de obra de algum projeto que eles querem realizar. E, recentemente, teve, né, essa questão ali do Termômetro Solidário, esse projeto muito bacana, onde nós entramos como força voluntária mesmo, né? Eles fizeram essa movimentação, construíram esse projeto. E o nosso grupo foi voluntário mesmo de ir lá no Drive-Thru, receber as doações, acompanhar as pessoas que estavam doando, ajudar também, né, a incentivar que as pessoas fossem, foi muito bacana também. Agora, o Blumenau Social também aceita voluntários para o próprio projeto, você estava me contando, que precisa de ajuda aí para dar uma renovada, uma nova cara para o site. A gente também está em busca de pessoas que possam se unir ao time, né? Pessoas que possam contribuir também. E muito importante também para nós, nesse momento, seria o apoio de empresas. Porque a gente vê que tem outras funcionalidades que a gente gostaria de trazer para o site, né? Ampliar as possibilidades, promover através da nossa plataforma mais conexões. E, para isso, envolve o investimento financeiro, que hoje a gente não tem esses recursos. Mas a gente está super, né, disposto aí para conversar e apresentar o projeto, para que, quem sabe, outras empresas possam vir, né, unir forças a nós, né? Seja através mesmo desses recursos financeiros ou através dos seus serviços, né? Isso tudo já está de bom tamanho. Por uma ótima causa, né? Sem dúvida. Camila, quero agradecer muito a sua participação. Obrigada pela entrevista aqui no Ponto Org. Obrigada, Maria Paula. Outro evento marcante foi uma ação realizada pelo Blumenau Social em parceria com uma empresa de tecnologia na cidade. Foram arrecadadas 180 cestas básicas entre os colaboradores, que beneficiaram seis instituições. Rafael Nunes é o nosso próximo convidado, inclusive participou dessa ação das cestas básicas, né, Rafael? Isso aí. Essa ação, ela aconteceu numa empresa que eu trabalho atualmente, né, uma empresa de tecnologia. Então, a gente fez uma ação interna, né, onde os colaboradores fizeram as doações de forma monetária e a empresa, ela acabou adquirindo as cestas e, então, a gente fez uma parceria com o Blumenau Social e, aí, então, a gente acabou fazendo a logística dessas entregas, né, com base nas instituições que a gente cuida. Então, a gente entrou em contato com as instituições, a gente falou que a sua ideia e falou assim, a gente tem um número de cestas básicas e quantas vocês precisam, quantas vocês têm demanda hoje, né? Então, a gente atendeu seis instituições nessa ação. Que bacana. Bacana, sim. Você é voluntário há mais ou menos um ano, né, no Blumenau Social. Inclusive, o Rafael carrega no peito aí, na camiseta, o ser voluntário, né? Ser voluntário é contribuir gratuitamente com o próximo, investindo em um mundo melhor. Aí, eu te pergunto por que ser voluntário, assim, o que que te motiva? Assim, eu vejo hoje muita deficiência de coisas, assim, na sociedade, né? E, às vezes, a gente pensa em mudar o mundo numa coisa grande, mas é uma pequena ação, assim, que a gente vai construindo, aos poucos, uma sociedade melhor, né? Quando eu tava do outro lado, do voluntariado ali, quando a gente, por exemplo, faz alguma doação, a gente não tem conhecimento do impacto que isso gera, sabe? De tu entregar, às vezes, uma cesta básica pra uma família que vai alimentar ali a família o mês todo, sabe? Ou um valor de dois reais, cinco reais, formação de uma vaquinha, assim, isso num montante, o impacto que isso gera, sabe? Então, eu resolvi entrar nessa causa do Bumenau Social, né? Eu tava com tempo pra dispor, então, eu acho que o tempo hoje, ele é muito precioso pras pessoas, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais corrida, então, tu poder dispor de tempo pra ajudar o terceiro e quem precisa, isso é bem gratificante, assim. Quais outras ações mais marcantes, assim, que você vivenciou? A gente teve essas ações das cestas básicas que a gente fez em parceria com essa empresa de tecnologia de Bumenau, e teve também uma que a gente organizou, ela nasceu dentro do Bumenau Social, né? A gente criou uma vaquinha nossa, a gente correu atrás das ações, então, a gente fez a compra das cestas básicas, toda entrega pras instituições, assim, então, ela foi um pouco similar, né? Essa primeira que eu comentei, mas essa segunda, ela nasceu dentro do nosso projeto, a gente enviou os recursos, a gente foi atrás de fornecedores, fizemos as cotações, vamos buscar toda a parte logística, então, tipo, a gente começou ela do início até o fim, ela foi uma ação totalmente nossa, assim, sabe? Então, essa foi bem legal. Muito do que tu fazer ao final de uma ação, é tu colaborar com as ideias, sabe? Ver elas saírem do papel, tornar um projeto prático, e depois tu finalizar ela e dizer assim, nossa, como foi gratificante. Geralmente, a gente vai entregar, assim, de mão em mão, dentro das instituições mesmo, né? A gente não bota num ponto, assim, e as instituições veem e correm, não, a gente vai, cada uma entrega, assim, e tu vê no rosto das pessoas, o sentimento de gratidão, de felicidade, é bem bacana, assim. Muitas pessoas dizem que essas ações acabam sendo o caminho sem volta, é assim mesmo? Qual será o próximo? Tanto é que, às vezes, principalmente no passado, que a gente estava num período de pandemia, então, tudo era restrito, assim, o contato, o pessoal acaba evitando de sair, por priorizar a saúde ali, então, a gente acabou ficando um tempo, assim, sem poder fazer alguma coisa, e quando fez, assim, tipo, o sentimento de toda a equipe, quando chega no final, é esse, assim, tu vê no rosto das pessoas, assim, todo mundo já querendo fazer o próximo, e podendo se encaixar nas instituições, sabe? É bem legal, é bem gratificante. Sensação de dever cumprido, começo, meio e fim, não é assim? É, bem, isso é, de dever cumprido mesmo. Você percebe, nesse um ano, assim, que as pessoas estão mais dispostas a ajudar? Existe mais empatia, na sua opinião? Eu acredito que sim. Tem bastante gente disposta a ajudar. A gente teve muito apoio, assim, nas ações que a gente fez, a gente vê que o pessoal vem, a gente teve uma ação agora, recentemente, na companhia de agasalho, assim, tinha gente que vinha de outras cidades para ajudar, assim, meu, era um sábado de chuva, e estava muito frio, e a gente saía de casa justamente só para ajudar, gente que veio de outras cidades, então, tu vê que as pessoas, elas realmente têm um lado bem, solidário, assim. Tá certo, quero agradecer muito, Rafael, sua participação, parabéns aí por ser voluntário, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, obrigado pelo tempo, e poder apresentar o Glumenau Social para vocês também é um privilégio, então, convido a todos a conhecerem, a gente chama-se Instagram, é o Glumenau Social, a gente sempre divulga as ações lá, e obrigado pelo espaço de novo. Hoje mostramos uma nova forma de praticar a solidariedade, uma iniciativa que ajuda e conecta pessoas e instituições. Assim, a gente pode olhar mais para a gente mesmo e refletir sobre nossos valores, nossas prioridades e nossas necessidades. O programa.org termina aqui, até o próximo. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto